Nas ruas, as pessoas afirmam que nunca precisaram ir até a CDL para negociar uma dívida. Não, porque eu sou aposentada, então já faço diretamente minha aposentadoria. Nunca precisei negociar, não. Uma das maneiras que as empresas têm de cobrar dívidas é registrando o nome dos clientes no SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. Quando isso acontece, a CDL recebe quem teve o nome negativado para buscar uma negociação com a empresa. De maneira geral, o cartão de crédito é um dos principais motivos que levam as pessoas à dívida. Isaías mora em São Paulo e veio passar férias em Uberlândia. Ele conta que já precisou recorrer à CDL paulistana para negociar uma dívida do cartão de crédito. Eu negociei cartão de crédito no SPC e fui bem recebido e fiz o acordo, inclusive até já limpei meu nome já. De acordo com dados do SPC, Serviço de Proteção ao Crédito de Uberlândia, em 2017 houve uma queda no número de consumidores inadimplentes de 2,97% em comparação ao ano de 2016. A CDL de Uberlândia observou também que 2017 foi um ano que apresentou cenários diferentes quando o assunto é dívidas. Pessoas que nunca tinham tido seu nome registrado no SPC, pela primeira vez tiveram esse registro. E aí, muitos outros tipos de dívidas também que normalmente não eram inclusas no SPC, elas começaram a ser inclusas, como por exemplo as utilities. Então, tem CEMIG, DEMAI, esse tipo de conta que as pessoas sempre tinham como prioridade fazer o pagamento por alguns motivos, o primeiro deles o desemprego e às vezes até mesmo o descontrole, elas começaram a ser inclusas também. Para saber se está com o nome registrado no SPC, o caminho é procurar a CDL. Em Uberlândia, o órgão atende de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 da tarde. É um atendimento individual, então as pessoas não precisam ficar constrangidas de virem. O importante é vir, negociar e fazer o pagamento das suas dívidas. Todo mundo tem ali o sonho da casa própria, o sonho do automóvel. E se você tem o nome restrito, além de não conseguir tomar crédito nas empresas menores, um sonho desse não pode ser realizado. Então, é importante que as pessoas mantenham as suas contas organizadas para poder conseguir tomar crédito no mercado. Depois de pagar a dívida, Isaías prefere deixar o cartão de crédito bem guardado. A ideia é não usar de novo. O cartão, no tamanho de crédito, a gente fica muito vulnerável. Qualquer coisinha não, não é só isso, quando vai ver já estourou o limite. Foi o que aconteceu comigo. Quando você vê já foi o limite. 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 Foi o limite.